E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um ataque que é bem misterioso E muitas pessoas tem dúvidas sobre ele, que no caso é o ataque purificador de almas do Godita E por um acaso, você sabe como é que esse ataque funciona? Qual é a sua origem? Do que ele é feito? Qual é o seu poder? Eu vou explicar tudo sobre ele nesse vídeo E aqui no canal eu já fiz um vídeo explicando uma outra técnica misteriosa, que no caso é o ataque dragão Então caso você tenha curiosidade também, depois dê uma olhada, beleza? E lembrando que aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum Muito obrigado por assistirem, então vamos começar Ai o Saiyajin, o Orgulho é tudo! E o ataque ou técnica chamada purificador de almas, ou então punidor de almas, ou então surfador de almas, tanto faz como que não chamar É uma técnica exclusiva do personagem Godita, que é a fusão entre Goku e Vegeta, no caso a fusão Metamoro E esse ataque teve a sua primeira aparição no filme do Janemba, onde o Godita usou esse ataque para derrotar o Janemba E depois voltando a aparecer no filme de Dragon Ball Super Broly, onde o Godita usou esse ataque contra o Broly Porém dessa vez não funcionou, mas tem um motivo Mas daqui a pouco eu explico qual motivo é esse Mas então, essas são as duas únicas aparições dessa técnica E a principal pergunta e dúvida que fica é Afinal, que técnica é essa? Como é que funciona? Como é que foi criada? Como é que apareceu isso aí? E então, antes de entender como é que funciona o purificador de almas Primeiro tem que entender como é que funciona a fusão Metamoro E para a sorte de vocês, aqui no canal tem um vídeo completo sobre a fusão Metamoro Caso alguém queira saber em detalhes como é que ela funciona Mas aqui vou dar uma resumida no que importa para o vídeo E resumidamente, a fusão Metamoro possui habilidades místicas especiais Então quando a dança Metamoro é feita, os usuários ganham ataques e habilidades mágicas Por exemplo, o Gotenks com seu ataque Fantasmas Kamikaze E claramente, esse é um tipo de ataque mágico Onde o Gotenks consegue criar fantasmas que possuem consciência própria E além de consciência, também dá emoções Porque os fantasmas ficam tristes, alegres, com raiva, com medo e por aí vai E esse tipo de coisa não dá para ser feito somente com Kita e que tem um toque mágico ali Então se o Gotenks tem capacidade de usar magia O Godita, por também ser uma fusão Metamoro, também tem capacidades mágicas E esse ataque purificador de almas é um ataque mágico E eu diria que o purificador de almas tem um conceito semelhante a Gekidama Porém, sendo amplificada, implementando a magia nesse ataque, ficando muito mais poderoso E dessa forma sendo um ataque criado exclusivamente para derrotar pessoas que são mais Então se a pessoa for maligna, esse ataque vai acabar a desintegrando por completo Como se fosse basicamente um Hakai, porém só com pessoas malignas E esse ataque foi criado para derrotar um inimigo específico, no caso, o Janemba Isso porque o Janemba havia possuído o Psycheone E o Godita queria arrumar um jeito de derrotar somente o Janemba e salvar o Psycheone Então esse ataque foi criado para esse propósito E em Dragon Ball Super, quando o Godita usa contra o Broly, o ataque não funciona E o motivo é que o Broly é uma boa pessoa, então esse ataque não funcionou Mas se por acaso fosse o Broly do Z, iria desaparecer na hora Então o purificador de almas é um ataque mágico do Godita Usado para derrotar pessoas que realmente são malignas Então é assim que funciona o ataque purificador de almas do Godita Mas e vocês, o que acham desse ataque? Comente aqui embaixo as suas opiniões E comente também sugestões de próximas técnicas e habilidades de Dragon Ball Que eu posso comentar aqui no canal, beleza? E lembrando que no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistirem Até a próxima, saia jeans Valeu, falou Fui! 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 Fui!